A Praça da Revolução no centro da cidade está sendo preparada com muito zelo pela Prefeitura de Rio Branco para ser uma atração a mais neste final de ano. Para isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, já começou os trabalhos, que estão bem avançados. A cortina aérea iluminada já começou a ser instalada na Avenida Getúlio Vargas, que hoje ficou parcialmente interditada para a realização do serviço. A casinha do Papai Noel também já está quase pronta. Só de cordão de iluminação e mangueiras de LED são mais de 16 mil metros que serão colocados em toda a extensão da praça. A inauguração está prevista para o dia 9 de dezembro, às 18 horas. Iniciamos a cortina aérea iluminada, agora com um novo atrativo, que são as cortinas laterais e outras alegorias que estamos colocando aqui na praça, que a população vai, com toda certeza, vai gostar muito.